Eleição do ano que vem, milícias digitais e fake news estarão fora do jogo. Deveriam estar, essa é a tentativa especial, incisiva, direta, firme do ministro Alexandre de Moraes. Ele, inclusive, se preparou para essa condição, aliás, o fato dele estar hoje no Supremo, exatamente como aquele que toma conta desse debate e o vem preparando para assumir o processo eleitoral no próximo ano. Nessa hora, é claro que ele desenvolveu uma competência maior para ele. Só anotar o quanto a fala dele é uma fala que ele até dá umas pausas, quase dizendo calma lá, para lá, cuidado. E acho que isso cria também algo que não se conhecia há quatro anos. Quando em 2018 começou o movimento no modo como está, agora já tem uma outra perspectiva. Eu não tenho clareza e nem certeza de que haverá a eliminação dessa condição. Mas que há um preparo maior e uma estrutura de cautela, sem dúvida, não tínhamos. Agora, pelo menos, já temos. E a cassação desse deputado bolsonarista reforça a tese de que o TSE não vai aceitar excessos no ano que vem. Se vai conseguir, não sabemos. Eu acho complicado, porque a gente não pode disparar coisas por aplicativos. Eu estava aqui, estava falando, estava lembrando, em 2018 começaram a mentir na eleição, porque até 2018 ninguém jamais contou uma mentira em nenhuma eleição. Estou aqui puxando na cabeça de 2014, quando a candidata, a ex-ministra, nossa, deu um branco. A Dilma? Não, não, não. Imagina, a ministra do Meio Ambiente. Marina Silva. A Marina Silva. Marina Silva foi pintada... Não, aqui, ela vai tirar dinheiro do pobre, tirar comida do prato do pobre para dar para banqueiro, não era isso? A outra, não, que o Aécio vai acabar com o Bolsa Família. Não, não tinha o WhatsApp, tinha... Era pior, porque tinha na propaganda de TV. E eu que estou lembrando desses, obviamente, tem do outro lado também. Todo mundo mente, já dizia o Bismarck, que nunca se mente tanto quanto durante a guerra, depois da caçada e antes das eleições. É quase que um concurso de quem mente mais. Agora, nesse contexto, eu não consigo nem usar a mensagem que eu estava pensando, você vai ser freira num lugar onde não acontecem coisas que acontecem comumente com freiras. É isso que a gente está... Então, eu acho que é inviável fazer um negócio desse. E quem é que vai julgar o que é fake news e o que não é fake news? Porque, em alguns casos, obviamente, fraudaram a urna para impedir a votação do Bolsonaro. Ah, tá bom, isso aqui é fácil. Mas, e se for uma questão de opinião, como é que fica? Não, eu vejo cada dia mais preocupação o que o STF está virando nesse país.